Backlinks, melhore o alcance do seu site Com o avanço da tecnologia e consumidores cada vez mais educados, com acesso à internet, as empresas estão investindo cada vez mais no marketing digital Afinal, esta é a forma mais barata e eficiente de estar em contato com os clientes, e transformar visitantes em leads e conversões de venda E para impactar cada vez mais pessoas, o segredo é a produção de posts, textos, vídeos e outros produtos mediáticos de qualidade Se você ainda está começando, pode ser que não esteja familiarizado com alguns termos usados na web e ferramentas que aumentam o engajamento Mas fique tranquilo Agora você vai aprender sobre os backlinks e poderá ousar ainda mais nos seus textos de blog e alcançar um ranking cada vez melhor nas buscas do Google Está preparado? O que é backlink? Backlinks são, na forma mais simples de explicar, os links clica-vez em textos que levam de um site para outro Ou seja, a troca de uma fonte para outra na web Para o internauta, isso vai significar uma explicação mais aprofundada sobre determinado tópico Para a empresa, é a possibilidade de gerar mais tráfego ou ser reconhecida como fonte confiável e de melhor ranqueamento nas buscas da rede Qual a importância dos backlinks? Sabendo o que são os backlinks, também é preciso entender a importância de usar essa ferramenta em seus conteúdos Devido à enorme quantidade de conteúdos que tratam do mesmo assunto na internet, o consumidor está cada vez mais atento Se você deseja visibilidade ao seu produto, é preciso dedicar esforços para se manter no topo do ranking das pesquisas Por isso os backlinks podem ajudar na sua estratégia Backlinks internos Os backlinks precisam ser colocados em pontos estratégicos dos textos Por exemplo, em palavras-chave que gerem curiosidade e que possam ser melhor explicadas em outros posts Com isso, a ferramenta pode ser usada para direcionar o internauta para outra página do seu próprio blog Gerando mais tráfego e cliques Lembre-se sempre de linkar páginas que tenham a ver com a palavra-chave Que aprofundem o assunto, sob o risco de descredibilizar sua marca Backlinks externos Colocar backlinks no seu blog que direcionam para uma página sua não tem segredo O desafio das marcas é conseguir que outros sites usem os backlinks para indicar, ou redirecionar, para a sua página E é essa quantidade que sites que direcionam o conteúdo para o seu que conta no ranqueamento do Google Como fazer? Mas talvez você esteja se perguntando como fazer para que outra empresa use seu conteúdo como fonte, certo? O melhor é produzir conteúdos relevantes, que sejam referência no seu tema, e conseguir isso de forma orgânica, ou seja, sem comprar backlinks Isso porque o Google dá preferência e posiciona melhor as páginas que tenham alcance orgânico Outra informação importante é com relação ao tipo de site que usa o seu conteúdo como backlink É preciso que os assuntos sejam relacionados Caso contrário, é possível que o backlink não seja contabilizado no ranqueamento Outro risco é caso um site de conteúdo impróprio use sua página como referência, já que acaba vinculando uma página à outra Conteúdos para tornar sua postagem mais atrativa e para que outras páginas usem o post como backlink É possível apostar em conteúdos interativos Em geral, este tipo de postagem dá um pouco mais de trabalho, mas se destaca de textos de blogs que estão disponíveis na internet Exemplos disso são infográficos clicáveis, que vão aos poucos revelando as informações Como também a elaboração de quizzes ou testes para ajudar o internauta a entender um determinado assunto Exemplos disso são calculadoras online, mapas clicáveis, games relacionados ao tema do post, e outras ferramentas que permitam interação Parcerias além disso, também é possível fazer parcerias com outras empresas mesmo que sejam concorrentes para que as marcas troquem backlinks Isso será benéfico para as duas empresas e ainda para o consumidor, que estará muito bem informado e a par do tema que está pesquisando Comentários Outra estratégia é usar as a base de comentários dos sites que você considera relevantes em sua área Assim, ao comentar as postagens com links para o seu conteúdo, é possível que outros usuários apreciem o aprofundamento Além disso, que os administradores do site optem por acrescentar o seu backlink no texto ого em Yale Assim, ao comentar qual o mesmo Rumor É O Hematador Ops